Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao maior canal de geotecnologias do Brasil. E aqui a gente tem sempre muito conteúdo sobre programação em Python para geoprocessamento, programação em R, geomarketing, geoprocessamento, censuramento remoto. Está sempre recheado de conteúdo para você. Então se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva agora para não perder nadinha dos conteúdos que a gente passa aqui para vocês. Então agora, bora para o tema do nosso vídeo de hoje. Hoje eu vou ensinar você a criar um mapa dinâmico de forma muito rápida usando a biblioteca Geopandas no Python. Então vem comigo. Pronto, eu abri aqui meu Collab agora. Deixa eu aumentar o zoom para vocês enxergarem melhor o que eu estou fazendo aqui. Então se você quiser também fazer pelo Collab, é só você digitar aí no Google Google Collab, Google Collaboratory, que você vai conseguir abrir uma interface interativa para executar código Python que nem essa que eu estou usando. E daí você adiciona uma sala de código aqui no MyScoach. E nessa sala a gente vai primeiro instalar a biblioteca Geopandas, que é aí uma das grandes, mais conhecidas bibliotecas para manipulação de dados vetoriais, tipo shapefiles, geopackets, dentro do Python. Então a primeira coisa é instalar essa biblioteca porque ela não vem na instalação padrão aí do Google Collab. Como que a gente faz isso? A gente escreve aqui, exclamação, pip, install, geopandas. Geopandas. E vamos adicionar aqui um menos que para ser uma instalação quiet, que eu não quero ver todas as atualizações. E executa essa sala. Instalação concluída. Então agora a gente já pode utilizar aí a biblioteca Geopandas. Lembrando que quando você instala uma biblioteca no Python, é como se você estivesse pegando um livro, comprando esse livro e pondo na sua biblioteca aí na estante. Uma vez que o livro está na estante, para acessar o conteúdo desse livro, o que você precisa fazer? Você precisa pegar o livro e abrir. Então é da mesma forma. A gente instalou e agora a gente vai abrir aí a biblioteca, o livro. Então adiciona outra célula de código aqui em MyScoach e a gente vai escrever import, de importar, geopandas, que é a biblioteca que a gente acabou de instalar, sgpd, que vai ser o apelido que a gente vai usar para chamar a geopandas. Por quê? Porque eu não quero ter que ficar digitando toda hora geopandas, porque é longo. Então a gente usa gpd como um apelidinho, um nickname mesmo, entendeu? E executa essa célula de código para realizar a importação. Quando a gente importa a biblioteca, todas as funções que vêm dentro dessa biblioteca ficam disponíveis para o nosso uso. Pronto, biblioteca importada. Vamos adicionar outra célula de código. E agora o que a gente vai fazer? Nesse ponto aqui, você poderia usar geopandas para ler um shapefile da sua escolha, algum dado aí de ponto ou polígono, qualquer shapefile ou geopackage que seja aí um dado do seu interesse. Aqui nesse caso, eu vou usar como exemplo um geodata frame que vem no padrão da instalação da geopandas que pode ser usado como exemplo para mapeamentos. Para facilitar e não ter que importar mais um dado, assim vocês também podem fazer igualzinho ao meu, tá? Então como que a gente vai fazer isso? Numa nova célula de código aqui, a gente vai digitar o seguinte. Mundo, vai ser o nome da nossa variável para armazenar os dados geográficos, igual gpd, da geopandas, ponto read underscore file, abre parênteses. E aqui esse read underscore file, se você fosse ler, por exemplo, um arquivo shapefile seu, você indicaria o caminho, né, para o arquivo shapefile dentro do seu Google Drive, que você poderia conectar aqui, ou o caminho para o seu shapefile aqui dentro do ambiente do colab, que você pode subir arquivos aqui para essa árvore, beleza? Então aqui, read file, abre parênteses. E dentro dos parênteses, a gente vai usar o seguinte recurso, olha só, gpd, da biblioteca geopandas também, ponto, datasets, ponto, get underscore path, abre parênteses. Então aqui, o que eu estou falando? Da biblioteca geopandas, gpd, ponto, dataset, que é uns dados que geralmente vem para teste aí com a biblioteca, ponto, get path, quer dizer, pegue o caminho, ache o caminho. Abre parênteses. Dentro do parênteses, a gente coloca o nome do dataset, dos dados para o qual a gente quer achar o caminho. Então, abre aspas, natural earth underscore low res, que é um conjunto de dados aí de baixa resolução, com os contornos dos países do mundo. E a gente pode executar essa célula. Eu vou executar, antes de executar, eu vou mostrar para vocês o seguinte, eu vou copiar essa parte aqui que está dentro do read file, vou colocar outra célula de código, e vou executar para vocês verem o que é a saída disso aqui. Olha só. Quando a gente faz esse gpd.datasets, ponto, get underscore path, natural world flow res, ele retorna um caminho. Você está vendo aqui, é um caminho exatamente para o quê? Um shapefile, só que é um shapefile que vem instalado por padrão junto com a biblioteca para testes, tá? Só para esclarecer que, por isso também, você poderia colocar aqui o caminho para o seu shapefile. E agora sim, vamos executar essa célula para ler aí esses dados. Executou, tem o checkzinho verde, o que a gente pode fazer? Vamos adicionar uma sala de código aqui e fazer mundo.head, abre parênteses, 5. A função head, ela mostra a cabeça, o topo do geodata frame, nesse caso, e eu pedi para mostrar as cinco primeiras linhas. Então, executa. Olha só. Aqui a gente tem o atributo, população estimada, o continente, o nome, códigos, o GPD médio estimado e a geometria que sempre está presente no geodata frame, em um geodata frame que vai indicar aí um polígono, um ponto, uma linha que linka realmente a geometria, né, ao componente geográfico aí dos dados. Beleza. O que a gente vai fazer agora? Importamos os dados, você leu aí o seu shapefile, a gente está com o dado dentro aí do ambiente, né, do Python aqui. Então, agora a gente vai adicionar outra célula de código e vai plotar esses dados num mapa dinâmico. E é bem simples, na verdade. Olha só. A gente vai dizer mundo, que é a nossa variável aqui que a gente usou para importar os dados do shapefile, então mundo, ponto, explore, abre parênteses. Esse explore aqui é uma função até que recente. Algumas das versões antigas do Geopandas não tinham essa função e agora ela tem. Por quê? Porque até então, para realizar, para criar mapas dinâmicos, a gente tinha que usar diretamente a biblioteca Fólium, que é ótima para geração de mapas dinâmicos, mas agora os recursos da Fólium já estão sendo integrados diretamente na Geopandas, o que facilita muito a nossa vida. Então, mundo, ponto, explore, abre parênteses, abre aspas. Dentro dessas aspas, o primeiro argumento que a gente vai passar é qual coluna que a gente quer que seja mostrada no nosso mapa, qual atributo. Então, aqui a gente vai usar pop underscore est. Então, a população estimada é o que eu quero mostrar, fecha aspas. Vírgula, cmap. O que é o cmap? O cmap é o color map, que nada mais é do que a sequência de cores que será usada para mapear o atributo que você está especificando aqui. Então, cmap, eu vou colocar igual, abre aspas, blues, de azuis. Eu vou mostrar para vocês agora as opções de mapa de cores, olha só. Então, olha só, pensando em opções de mapas de cores, color maps, cmap, sempre que a gente pensa nessas opções dentro do Python, você pode pesquisar pelo Google mesmo, matplotlib, color maps, e você vai ver que tem várias opções de vários tipos específicos, e eles têm nomes como viridis, plasma, inferno, magma, todos esses mostrados aqui. Tem todos esses aqui já com nomes, tem os sequenciais, então você pode sempre pesquisar o que você quer usar, os divergentes, olha só, cíclicos, qualitativos, então você pode usar todas essas opções que estão aqui, beleza? Então, bora voltar lá para o nosso código. Então, de volta aqui ao nosso código, vamos rodar essa cela agora que eu já te expliquei o que é um mapa de cores. Vamos executar. E, olha só, temos um erro, e esse aqui foi de propósito, calma, por quê? Porque eu quero sempre ensinar vocês a ler o erro para entender o que está acontecendo e se tornar cada vez mais independente do que você está fazendo, dessa capacidade de criar, gerar códigos, gerar soluções. Então, vamos ler o erro aqui. Primeira informação importante, module not found error, então já está falando aqui que é um erro de módulo não encontrado, olha só, e aqui ele indica import, matplotlib splt, ok, e from map classify import classify, daí ele fala, módulo não encontrado, não tem nenhum módulo chamado map classify, então ele indica aqui que foi o primeiro erro, daí ele fala aqui import error, folium, matplotlib, map classify packages are required for explore, então ele está falando o quê? Que a biblioteca folium, a biblioteca matplotlib e a biblioteca matclassify são pacotes necessários para usar a função explore aí da Geopandas. E o que a gente vai fazer? Então a gente vai instalar esses pacotes que estão faltando, porque daí vai funcionar, beleza? Então a gente já identificou aqui através do erro qual o problema e vamos consertar para gerar o nosso mapa. Então adiciona uma célula de código e a gente vai fazer o quê? Exclamação pip install folium, que é a biblioteca de mapas dinâmicos aí mais usadas que eu já falei para vocês que o explore, essa função explore da Geopandas é baseada nessa biblioteca. Exclamação pip install mapclassify. Essa biblioteca mapclassify ela é utilizada para gerar esquemas de classificação de dados aí. Então classificação de quebras naturais, quantis, quebras manuais, enfim, são os esquemas de classificação que vem delas para os atributos dos mapas, dos dados ali. E por último, exclamação, pip install matplotlib e executa as células de instalação. Ah, eu vou adicionar o menos q aqui, menos q e menos q, porque eu não quero o retorno da instalação e executa. Ele vai realizar a instalação de todos os componentes necessários a esses pacotes. Pacotes instalados, agora o que a gente pode fazer? Eu vou vir aqui, eu vou simplesmente copiar esse código que tinha dado erro, né, e vir aqui abaixo, adicionar código e colar, e rodar, só para ver como fica. Olha só, nosso mapa. Ó, agora executou, gerou o mapa, deixa eu tirar o zoom para vocês conseguirem ver melhor minha tela. Aqui, ó, então tá aqui o mapa do mundo, né, tá em tons de azul, aqui, e quando a gente passa o mouse, olha só, ele já mostra todos os dados que estavam na tabela para cada geometria. Mas, vamos fazer um mapa mais legal. O que a gente vai fazer agora? Deixa eu aumentar o zoom aqui. Vamos gerar um mapa dos continentes com a legenda e exportar esse mapa em HTML. Então, vamos adicionar o MyScode aqui, uma célula nova. Eu vou aumentar o zoom para vocês conseguirem novamente enxergar o que eu estou fazendo. E daí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer mundo, que é o nosso GeodataFrame, mundo, ponto, explore, abre parênteses, abre aspas. A gente vai passar a coluna que a gente quer que seja utilizada para mapear aí, né, para ser mostrado como atributo. Nesse caso, olha só, vamos voltar aqui, eu quero mapear a coluna continente, eu quero uma cor para cada continente, então, essa coluna aqui. Então, é isso que a gente coloca lá entre as aspas, continente, fecha aspas, vírgula. O próximo argumento é cmap, que é o mapa de cores, o color map, e o cmap aqui, eu vou abrir aspas, eu vou usar o paired, que é outro mapa de cores, e executa. daí, olha só, a gente tem um mapa aqui dinâmico que a gente consegue interagir, com uma legenda aqui que pode ser customizada, tem várias opções, a gente pode dar zoom, a gente vê uma cor por continente, vê os atributos aparecendo, olha só. mas, o que que acontece? Até o momento, esse mapa aqui, ele está dentro do ambiente do colado só, fechou aqui, acabou. Como que a gente faz para exportar isso e ficar guardado? Eu vou ensinar a você. Então, vamos adicionar outra célula de código, e para isso, o que a gente vai fazer? Aqui, a gente simplesmente plotou, mundo.explore, a gente vai copiar essa célula, e agora, ao invés de simplesmente plotar, a gente vai criar uma variável, que eu vou chamar de mapa, igual isso aqui. Então, eu estou armazenando o resultado, que é esse mapa aqui, dinâmico, dentro dessa variável mapa. Vamos executar. Ó, executou e você não tem uma saída, mas, se eu adicionar uma célula de código e digitar mapa, olha só o que vai mostrar. O mesmo mapa é mostrado, então, ele está armazenado na nossa variável. E como que eu exporto isso agora, Vanessa? Então, vamos adicionar uma célula de código, e a gente vai fazer o seguinte, mapa, que é a nossa variável onde a gente guardou o mapa dinâmico, ponto, save, abre parênteses, abre aspas. Eu vou chamar esse mapa de continentes, continentes, ponto, html. Vamos executar essa célula, célula executada. Aonde foi parar o mapa? Se a gente vier aqui nessa pastinha que a gente tem no canto esquerdo do Collab, que são os arquivos, files, vocês vão encontrar agora o nosso arquivo continentes, ponto, html. E você pode vir aqui nesse três pontinhos e fazer o download. Então, ele vai baixar, eu vou salvar o meu aqui no desktop, salvei. E agora, ele virou um arquivo html, que você pode mandar, pode subir para um site, pode editar. Então, ele não está mais restrito ao ambiente do Collab. Isso você pode fazer para qualquer shapefile que você tiver, qualquer arquivo do seu interesse. E continua tendo as funções aí interativas, que inclusive, você tem como personalizar muito mais esse mapa ainda, tá? E, deixa eu voltar aqui. E agora, você pode usar esse mapa no seu portfólio, pode mandar para os seus amigos, pode mandar aí para a galera. Encaminha esse vídeo também para outras pessoas aprenderem a fazer mapas dinâmicos. E, é isso. Esse aí foi o nosso tutorial rápido de como criar mapas dinâmicos usando a Geopandas, a função na Explore. E, eu sou Vanessa Basso, sou instrutora aí dos cursos de Python para geoprocessamento da ClickGeo. Então, se você quer aprender muito mais sobre Python para geoprocessamento, já segue a gente aqui no canal, já segue lá no Instagram também, o arroba gizdoctor. E eu espero você no nosso próximo vídeo. Até mais.